Olá amiguinhos, se curte aqui o canal Arte dos Irmãos do canal O Que Precisa? Seja bem-vindo novamente aqui no nosso canal, galerinha! Queremos agradecer muito vocês que estão curtindo e compartilhando a nossa receita. Pessoal, hoje vamos fazer rosquinha. Eita pessoal, pense numa receita deliciosa! Vamos aprender a fazer essa rosquinha que vocês vão amar. Pessoal, sem muito papo, vamos para o que interessa. E é isso aí amiguinhos, então vamos dar início aqui. Nós vamos precisar de dois envelopes desse aqui de fermento para pão. É 10 gramas, viu pessoal? Todos os pães que eu faço aqui, eu uso esse fermento. E cada envelope desse é 10 gramas, então nós vamos precisar de 20 gramas de fermento para pão. 300 ml de leite. Vamos precisar aqui de praticamente 9 colheres de açúcar. Que vai dar 175 gramas de açúcar. Uma pitada de sal. E vamos precisar também de 3 ovos. Vamos colocar aqui também, pessoal. 70 gramas de margarina. Se tiver manteiga, fica até mais gostoso, pessoal. Mas, se não tiver, não tem problema. Também vai ficar delicioso esse nosso... Nossa rosquinha saborosa, deliciosa. Então vamos mexer aqui. Vamos mexer, então aqui nós paramos já de mexer, né? Vamos adicionar agora, pessoal, a farinha. Então a farinha de trigo, né? Vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo. 1 kg. Vamos colocar aos poucos, pessoal. Porque se a gente colocar tudo de uma vez, a massa, a nossa rosquinha, não vai ficar macia, fofinha. Ela vai ficar dura. Infelizmente, aí nós vamos colocando aos poucos. Nós não queremos que fique dura. Então vamos colocar aos poucos. Quando a massa estiver pesada, né? Vamos precisar usar as mãos, ó. A massa já está um pouco pesada. Senão pode quebrar a colher de pau. Então agora, né? Vamos colocar o restante da farinha. Eu reservei, pessoal, um pouquinho de farinha para eu poder sovar ela. Então faça desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Vamos sovar agora ela aqui. Só vai não. Vamos continuar mexendo que só vai, né? Vamos sovar ela em cima da mesa. Vamos misturar bastante o trigo aqui para a nossa massa ficar fofinha, lisinha, deliciosa, saborosa. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, eu quero agradecer vocês aqui que curtem o nosso canal Arte dos Irmãos, que estão comentando, deixando aí um like, um joinha. É a mesma coisa. E não esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Ativa aqui o canal, o sininho, para vocês receberem notificações aqui do nosso canal. Que vem muita novidade por aí. Então, coloquei aqui um pouco de farinha que eu reservei. E vamos sovar essa massa, pessoal. Aproximadamente aí 10 minutinhos. Vamos sovar ela pela aplicarizinha. 10 minutinhos é o suficiente. Então sove bem. Ó, aqui eu já sovei. Já se passaram os 10 minutos. E agora nós vamos deixar essa massa descansar aproximadamente aí 40 minutos, uma hora. Quanto mais tempo você deixar, ela vai crescer mais e vai ficar mais macia, mais fofinha. Mas 40 minutos aí tá, já é bom. É um tempo bom. Ela cresce. Então aqui ó, 40 minutos. Já se passaram os 40 minutos. Ó, ela duplicou, pessoal. Um tamanho. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos tirar a nossa massa daqui. E vamos agora, pessoal, cortar essa massa em poções. Deixa eu abrir ela aqui um pouquinho. Cortar essa massa em poções. E aí o que vocês estão vendo aqui ó. Faça esse processo todinho nela. Pessoal, compartilha aí os vídeos. Vai que o nosso canal venha bater a meta aí de 50 mil inscritos. Nós queremos chegar aí a 50 mil inscritos. Ajuda aí nosso canal a bombar. Chega a 50 mil inscritos que vai ter novidade pra vocês. Então depois que a gente já cortou ela. Agora né, vamos fazer os tamanhos e as poções menores. Depois que fizer as poções menores. Nós vamos esticá-la. Então vamos fazer assim ó. Desse jeito que vocês estão vendo aqui ó. Tipo um canudinho grande. Desse jeito pessoal. Estique bem mesmo. Pra gente começar a fazer a nossa rosquinha. Não tem segredo. Vocês vão ver ó. Depois que você esticou. Você vai juntar as duas pontas. E vai enrolar. Olha que simples. Vai enrolar ela desse jeito ó. E vai agora juntar novamente as pontas. Pronto. Já fez a rosquinha. Vamos deixar ela aqui no cantinho. E eu vou ensinar vocês a fazer novamente pessoal. Então vocês vão abrir ela. Desse jeito. Vai deixar ela bem compridinha e fininha. Agora o tamanho pessoal. Não tem um tamanho exato. Entendeu? Você estica ela bem aí. Não pode ficar muito fininha. Mas também vai ficar muito grossa. Ó. Desse jeito. Aí junta as pontas. Gira ela né. Faça tipo uma trancinha ó. Negócio de corda. Aí você vai e junta novamente as pontas. Pronto. Fez. Novamente aqui mais uma rosquinha pessoal. Vamos fazer aqui esse processo. Novamente. E é simples pessoal. Não tem segredo. Vocês vão gostar dessa receita. Somente aqui no nosso canal. Então faça esse processo. Novamente. Junta a ponta. As duas pontas. E gire novamente. Olha. Fica sensacional. Muito legal. Mesmo. E vamos juntar as pontas. Essa aqui sai um pouco mais grossinha né. Mas não tem problema. Tá certo amiguinhos. Então agora pessoal. Eu vou untar aqui a forma. Não precisa passar margarina nem nada. Só jogar farinha de trigo. Colocar as rosquinhas. Que nós fizemos. E você vai fazer esse processo. Em todas as rosquinhas. Em toda a massa. Você vai fazer esse processo. Desse jeito. Todo o processo. Então pessoal. Já. Depois de todas prontas. Olha aqui. Como ficou as rosquinhas. Aí nós vamos deixar ela descansar. Por 30 minutinhos. Que elas vão crescer novamente. Então depois de 30 minutinhos. Como elas ficaram. Grande né. Aí agora nós vamos passar aqui. O ovo. Uma gema né. E uma colher de leite. E uma colher de leite. Só um pouquinho só. E vamos pincelar. Todas as nossas rosquinhas. E vamos levar no forno por 250 graus. Aproximadamente aí 20 minutinhos. 20. Pessoal preste atenção para não queimar suas rosquinhas. E vamos agora passar. Ela ainda está quente. Acabei de tirar do forno. Vamos passar margarina. Ou manteiga. Para elas ficarem brilhando. Ficarem lindas. Olha só pessoal. Aqui ó. Vou pegar uma para vocês. Para vocês verem. Olha como ela ficou. Sensacional. Eu vou partir elas ó. Olha que legal pessoal. Elas ficaram bem macias. Bem fofinhas mesmo pessoal. Então se vocês gostaram. Deixem um super like aí para a gente. Para o nosso canal bombar. E a gente vai sempre postar receitas deliciosas. Saborosas. Simples e práticas para vocês. Um forte abraço. De coração. Tchau tchau.